O comércio Parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos Que é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço